Mais um vídeo muito legal para o canal, então se inscreve aí, ativa o sininho, é muito importante e eu vou mostrar a motosserra da Steel MS-180. O uso aqui vai ser para pequenas coisas, mas ela é uma motosserra que dá conta do recado, a gasolina é bem interessante, tem uma potência bem bacana e a gente vai usar bastante para cortar lenha. Eu vou mostrar o funcionamento dela nesse vídeo, cortando lenha e tudo mais e é bem interessante. O sabre dela tem 35 cm e só aceita 35 cm, você não consegue colocar o de 40 cm, se eu não me engano na 210 cm você consegue colocar o de 40 cm. Você está vendo como ela é bonita e eu vou fazer todos os testes aí, em algum momento eu vou diminuir o som dela de fundo para você conseguir ouvir a minha voz, mas ela é bem barulhenta, o barulho dela é alto, ela tem potência. A gente usa o misturador da Steel também, o óleo lubrificante da Steel e vou mostrar tudo certinho para vocês como que funciona essa motosserra. Então primeiro aí a gente está vendo que ela tem o óleo de corrente, você deixa sempre cheio, o ideal é você usou, já vai lá e enche de novo, que ele lubrifica a corrente 100%, tá? É o óleo de corrente. E aí nesse segundo orifício é a gasolina misturada com o misturador de combustível, tá? Aí você vê na embalagem se é 10%, 20%, eu recomendo que você use o da Steel, tá? E aí você faz a mistura, o da Castrol que é o que a Steel indica, né? É bem bacana, recomendo ele, tá? Então é uma motosserra bem completa, um custo-benefício bem bacana, ela não é tão pesada para o trabalho, então você consegue segurar ela tranquilamente. O meu padrasto está mostrando aí, tá? Ela e a gente vai mostrar cada detalhe que importa aí para você, tá? Ela tem essa parte aí que é a trava de segurança, tá? Então você consegue travar, eu vou mostrar como ela funciona e tal. Se tiver algum acidente, você empurra essa trava para frente e pronto, ela para na hora. Às vezes ela trava até sozinha, bem importante falar. Tem os gatilhos, né? O gatilho de cima é para... ele não vai funcionar a motosserra se não apertar o de cima. O de baixo é o acelerador, então a parte de cima é a trava e o acelerador. Primeira vez do dia que você vai usar, você coloca assim em ponto morto e puxa a correia, né? Puxa a corrente aí até ouvir o barulho do motor pegando. Quando você ouvir esse barulho de trum, que ele dá aquela alavancada, você sobe para o número 2 ali, né? Para a opção de cima do ponto morto, que é a opção que você vai usar para acerrar, né? E aí você puxa de novo até fazer ela funcionar. É a primeira vez é a mais chatinha de fazer ela funcionar por dia. Então, primeiro sempre no ponto morto, depois que ligou ela, você não precisa mais deixar ela no ponto morto para ligar e tal. É mais simples, tá? Então, não tem esse problema. Eu estou mostrando aí o funcionamento dela. Você está vendo que ela corta bem. Ela corta de maneira bem interessante. Tem uma potência bem bacana. O funcionamento dela aqui atendeu muito bem. Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Não teve nem a questão do manuseio. É bem fácil de usar. E quando você compra da Steel, eu recomendo que você compre direto com eles, tá? Que aí tem a visita técnica. Ele ensina bem certinho como usá-la. Pela internet, eu acho que sai mais caro e demora mais para chegar. A Steel comprando direto nas vendedoras. Tem em todos os lugares, né? A gente não tem patrocínio nenhum da empresa, mas gostamos muito dos produtos. E aqui, como a gente usa bastante, a gente tem a motosserra e a motosserra agora, né? E a roçadeira da Steel, que também já tem review aqui no canal. Não ganhei um centavo para fazer esse vídeo. Paguei do meu bolso. Quer dizer, o meu padrasto pagou do bolso dele, a motosserra, né? E então você pode contribuir, se inscrever no canal e ativando o sininho. Isso ajuda muito. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e fui!